Como é que chama? Saco Cheio TV Saco Cheio Ponto TV Sabe uma coisa que eu acho que... A gente vai ser bem legal aqui Sabe uma coisa que eu acho que eu... Que eu mandei mal Quando a gente chegou Eu falei pro cara que eu tinha inveja dele Será que não ficou um clima ruim? Você falou? Eu falei Em que contexto? A gente chegou aqui Depois de viajar de São Paulo até aqui Bom, a gente buzina no portão ali A pessoa abre, a gente entra E vai botar as nossas malas na 4x4 dele Pra conseguir a viagem Quando a gente desceu Acho que tu perguntou E vocês moram aqui? Aí o cara falou sim Aí eu falei Coisa boa, hein? Aí os caras tudo riram Ele e a mulher dele riram E eu falei Que inveja Ah E você costuma falar isso Quando você gosta muito de uma coisa? Eu falei Que inveja Mas eu falei Mas você falou Eu gostaria muito disso É Mas aí eu percebi que Cara, eles não me conhecem Eles não sabem como é que eu sou Então aí eu já corrigi Eu falei Esse é o meu sonho também Ah Você arrasou E aí ela deu uma resposta muito legal Eu falei Logo em seguida Aí o cara falou Se é seu sonho Você vai conseguir Nossa O cara falou isso pra mim Você saiu muito bem Nessa sua cagada Eu percebi Caralho Eu percebi Eu não tinha percebido Eu percebi que talvez Eu pudesse ser mal interpretado É porque Se eles forem namastê também E eu acho que são Porque tem umas mandalas ali É Ninguém vem pro meio do mato Se não for namastê É namastês com o Bolsonaro É É É uma combinação Muito peculiar Inusitada Já tivemos autistas Com o Bolsonaro Porque pra você morar No meio do mato Você tem que ter um nível De distanciamento Do ego Da sociedade Espiritualidade Você tem que ser meio espiritual Tem Mas ao mesmo tempo Pra morar no meio do mato Você tem que ser bolsonarista também Você tem que ter uma arma Porque vocês podem pular Ter o portão Você tem uma 4x4 Você é bolsonarista Mas ao mesmo tempo Você é namastê 4x4 Namastê Aí a gente chegou a uma conclusão Que talvez Ele seja bolso E ela lula É É que normalmente é assim né Os casais né Só se for Porque um dos dois Tem que ser bolso Pra Pra ter tanto dinheiro assim Pra poder Não, pra poder estar aqui No meio do mato É Ir pro meio do mato É um negócio meio Meio radical Meio Texas Você não vê Um esquerdista de São Paulo Com o sonho De ir pro meio do mato Isso é mais coisa de É mais praia Né Isso é uma coisa mais de Ah Bicho De Sei lá o que eu tô falando Mas aí tem o aspecto espiritual também Namastê Mandala Que não combina com o bolsonarista Não combina As pessoas que moram no meio do mato Elas tem essa Essa peculiaridade Mas aí eu falei que inveja Então E aí como eles são namastê Talvez não tenha soado bem Ou talvez ele tenha Entendido Ah Eu sou uma pessoa se expressando Tá tudo bem Ah não Mas quando você falou em seguida Meu sonho Eu acho que você já amou É Então eu acho que esse é um dos pontos bons De ser Communicator Aficionado por comunicação Nesse sentido Porque eu Eu captei muito rápido Que eu tinha mudado A frequência Da conversa Entendeu As minhas habilidades comunicativas Agora elas estão começando A surtir efeitos Na minha vida real Nossa E eu tô orgulhosa Porque Você puxou assunto Duas vezes Com os proprietários É mesmo Nossa gente Eu fiquei assim Eu nunca vi isso Com ninguém Eu fiquei Nossa que fofo Uma hora você falou Você fez alguma pergunta E aí outra hora Você fez uma pergunta Pra mulher Eu fiquei Que legal Nunca aconteceu isso Você só faz perguntas Pois é Eu não sei interagir muito bem Mas eu acho que o programa Tá te dando bagagem É Ah mas eu tô sempre Querendo sair da interação Sabe Você nunca tá à vontade Nunca E eu tô sempre Parece um carro quebrado Tentando pegar Ah É muito estranho interagir Essas pequenas interações Do dia são muito esquisitas Pra mim Muito estranhas Porque eu acho que a pessoa Não quer Então essa é uma característica Do Eu acho que a pessoa Não quer E eu acho que Ninguém quer E eu tô incomodando Se eu falar Mas eu também não quero Falar tanto assim Não quero saber tanto assim Mas ao mesmo tempo Tem que falar Porque tem que falar Imagina a gente Colocou todas as compras Na 4x4 deles Ia subir aqui em silêncio Não tem como Desse dependência deles A gente ia Porque eles não tão falando nada Não O cara falou mais Ela é mais quieta Mas porque a gente puxou Ah ele ficou explicando Umas coisas né É tá certo Ela é mais na dela Eu acho que pessoas Que vêm morar no meio do mato Assim como os proprietários Desse lugar que a gente tá Eles devem ser Bem mais tranquilos Em relação a essa Essa ânsia de Agradar né Ah eu tenho que fazer alguma coisa Será que eu tenho que conversar Será que eu tenho que conversar Eu acho que eles tão Numa pegada tão Mais devagar E aceitam tudo Sim Então eu não sei se Quando eu falei que inveja Pegou mal Ou se ele só aceitou Ah o cara só falou E porque ele quer muito Morar aqui Mas eu me safei rápido Eu falei É meu sonho Boa E aí foi bem legal Mas se rolar um apocalipse Como eu tava falando Eu acho que essas pessoas Estão muito bem Acho que serão as últimas A serem afetadas Principalmente essa propriedade Que a gente tá aqui Porque É a última propriedade Da estrada Nossa De tanto que a gente subiu E aí tem a eletricidade aqui Ela é aterrada Por fio Mas é aterrada E o cara falou Que ele vai colocar solar Então quando o cara Colocar solar Pode dar apocalipse Pode Não vai mudar nada Mas a internet é uma bosta A internet é meio ruim Mas ele mete um Starlink aqui Dizem que é meio É meio instável também O Starlink Mas Mas No apocalipse Melhor que nada Não vai ter vivo Não vai ter claro Vai ter Starlink E também Vai falar com quem né No Whatsapp Ah com quem Com quem tem Starlink também Hum O pessoal vai ter morrido Com o pessoal das propriedades De Do lado aqui É isso é verdade Ou Você quer ver Youtube No apocalipse Quer ver um filme Sei lá Vai poder ver É Mas as pessoas estão bem protegidas Aqui Caso alguma coisa dessas aconteça Eu só acho que eles confiam muito Nos seres humanos Porque as propriedades São meio Não Não são muito protegidas Mas é que é difícil Chegar aqui Meio que a pessoa Ela tem que ter um GPS Pra roubar você Como consegue Sei lá É muita vontade Não é tão difícil assim Mas não tem muito muro Não tem cerca É um negócio meio Mas geralmente é assim né Mas no apocalipse Se der As pessoas com fome E com sede Elas vão saindo Da cidade E vão chegando Nesses lugares Se eu Não chega Porque não vai A estrada vai estar fechada Segundo o filme O cara pula Sei lá O cara dá um jeito Alguém vai No apocalipse Alguém vai tentar invadir Essa propriedade E aí que tem que estar preparado Cara Tem que cercar tudo Contratar sniper Tem que botar Aquelas minas na terra Pro cara pisar E se explodir Não Eu tô preparado pra tudo Na minha mente Não na vida real Então meu objetivo De vida é ter Essa condição financeira Pra poder ter esse lugar Pra escapar do apocalipse Caso ele chegue Porque o filme Que a gente viu Aquele Como é que é? O Mundo Depois de Nós O Mundo Depois de Nós Eles só se salvaram Porque eles estavam Numa casa isolada E nem era E nem era Não sei se você Ouvinte Já assistiu Esse filme Que tem na Netflix O Mundo Depois de Nós Dizem que são os iluminados Nos Nos Avisando do que vai acontecer E meio que Dando uma dica Assim Ó cara Vai pro meio do mato É o único jeito Eu não entendo Se os iluminados São do bem Ou do mal Pra ficar dando dica Pra gente Eles não são nada Eles só Eles sabem O que que eles vão fazer E aí eles jogam Umas mensagens Quem pegar Pegou A maior parte das pessoas Vai morrer Porque não vai achar Que é uma mensagem As que entenderem Que é uma mensagem Vão se salvar E aí tudo bem Até acho que Depois do apocalipse As pessoas que se salvarem Vão até ganhar um prêmio Dos iluminados Alguma coisa assim Ou vão se tornar iluminados Não acho que eles vão chegar E falar Cara Vocês mandaram bem Vocês Entenderam Vocês entenderam Vocês sobreviveram Então a partir de agora Vocês estão tranquilos Não precisa mais se preocupar Com nada Mas no filme lá O único cara que tava bem Era o cara mais maluco Que tinha remédio Que tinha casa Que tinha arma Que tinha tudo lá É sempre esse estereótipo Do cara que é super É o mais maluco Paranoico É Paranoico Ele sobreviveu Ele tava bem Ele tava bem Mas aí Uma hora acaba também O estoque né Então não acaba Porque você caga e mija Eternamente Com cocô você faz terra Tá mas Como é que você come? Você planta Você caga E faz terra E aí na terra Você planta batata Você planta Sei lá O que você quiser Plantar Mas a gente já tem que ter No caso Não dá pra fazer do nada Então você vai ter um estoque Pra iniciar o O pós-apocalipse E aí durante isso Você vai ter que aprender A ser autossustentável É difícil É isso é uma das coisas Mais malucas Que eu aprendi esse ano Que o cocô Vira terra É que você tá Fazendo jardinagem Em casa Você tá ou não tá? Sim eu tô plantando É por isso que você Entende de De adubo né Não um cara me falou Que Que o cocô humano Se você deixar ele Numa comporta Por muito Por alguns meses Depois que você Chegar lá e abrir Vai ser terra Não vai ser mais cocô Vai ter terra Ai que nojo Essa terra aqui Que tem na grama aqui Vai ser isso que vai ter ali E aí você pega E planta coisa E é maluco isso? Mas é verdade É verdade Como é que você acha Que a humanidade Chegou até Antes da cidade Antes das mega cidades Acontecer Mas cocô humano Eu achei que era só cocô De animais Cocô humano Como é que os seres humanos Os primeiros Plantavam coisas O cara cagava No terreno dele E a terra Ficava super saudável Ele ia lá E plantava um negócio E crescia É muito louco É muito doido E o xixi também Tem um negócio Que você deixa lá Ele evapora A parte ruim E fica um adubo Um negócio lá Tudo É tudo reaproveitável Na existência É muito louco E se tivesse um apocalipse A gente ia aprender A se virar Nesse sentido A gente ia começar A fazer testes Fazer um cocôzinho E deixar lá A gente ia pegar o jeito Mais cedo ou mais tarde A gente ia conseguir Eu não Acho que eu ia falecer É que na hora que acontece Você não vai ter Esse pensamento Ah eu ia falecer Você ia fazer O que fosse necessário Para sobreviver Cara Eu falto falecer Com um bichinho Sim Mas é que o dia Que o negócio Acontecer mesmo E se você tiver Inserida Nesse lugar Que você vai ter Que aprender A cagar E virar terra É Você vai fazer Pode ser E aí vira Todo mundo vegetariano Também Eu não vou ter um boi Para fazer ele reproduzir Ah e se eu tiver Se eu tiver um porco Também eu vou virar Amiga dele É É batata Alface Frutas Sei lá mais o que Que dá para plantar Mas dá para se virar E aí A água que é foda A água é foda A água no apocalipse Eu não sei o que fazer Primeiro tem que Comprar um estoque de água Assim que você souber Que o apocalipse está chegando Você tem que comprar Muita água E aí eu não sei Depois que acabar essa água E como é que você faz Tem que ter uma propriedade Que tem essa Que tem lago E tem que ter coqueiro É É né É verdade Mas acho que aqui Não nasce coco Então é só na praia Não nasce sim Eu nunca vi um coqueiro Nessa parte aqui Acho que dá Dá para dar um jeito Se plantar um coqueiro Nasce um coqueiro Não é possível Mas será que aqui Nasce ou é só Mais para cima Tem que ser um clima tropical Sei lá Ah o clima depende É o terreno também Não sei Mas enfim Não sei como é que faz Para sobreviver no apocalipse A água é um mistério A eletricidade vai Painel solar Se você encher sua casa De painel solar Você tem a eletricidade Para sempre Acabou Terra Planta Essas coisas Você caga Aprende a Fazer as comportas Isso dá um jeito Agora A água Que é uma loucura Esse terreno que a gente está Por exemplo Esses caras Eles tem água Eles tem um lago Mas se dá o apocalipse Eles começam a usar A água do lago Para cozinhar Tomar banho Daqui a pouco Seca o lago Daqui a uns anos Bons anos Aí tem que ver Se tem como Reaproveitar Cachoeira também né É Então Mas aí Pega toda a água Da propriedade aqui Mas cachoeira acaba Pois é É isso que eu estou falando Que porra é essa Que que é água Que que é água gente Conheça a sacocheio.tv Aqui você encontra Programas bons demais Para o youtube Sendo assinante Do sacocheio.tv Você vai ter acesso Aos seguintes programas Desinformação Ao vivo Às segundas e quartas Às nove da manhã Tarja Preta FM Ao vivo Sábados quinzenais Às dezesseis horas Notas sobre notas O nosso programa musical Apresentado ao vivo Pelo Tiago Carvalho E os clássicos Cagando e andando Toda quinta-feira E podcast sacocheio Toda sexta-feira Esse é o sacocheio.tv